Olá, galera! Esse é mais um vídeo do canal Beta Power BR. Estamos na semana 44, última semana do vitrine 11, tá? Então, assim, tem bastante coisa legal, tem ofertas da hora, o vídeo demorou de sair, hoje já é sábado, tá bem tarde já. E demorou bastante pra sair o vídeo porque não estava legal, já é 20h43 agora, tô vendo, tá? Mas vamos lá, né? O incentivo da semana foi esse jeitosinho, mint aqui, que é de 800ml, tá? Eu só tenho um ou dois disponível dele, o restante das outras semanas já foram vendidos. Ele é maleável, ele é pra freezer e amo essa peça. Tinha também no tupper top esse escorredor aqui, ó, ele é todo lisinho por dentro, tá? É maravilhoso, tem furinho aqui pra você poder pendurar por esse lado se você quiser e tem também aqui pra pendurar por esse. É todo texturizadinho, tá? Dá pra lavar ruz nele e brilhante por dentro. Perfeito, eu tenho um exatamente nesse tamanho e nessa cor e é muito bom ele. Também, de incentivo da semana, veio essa tigela elegância que é um espetáculo. Eu fiz até um gif que as meninas achou que era pequenininha, gente, não é pequena, é de 2, 3.2 litros. Eu esqueci de falar pra vocês semana passada que a de 4, alguma coisa, não veio. Eles mandaram pedido de desculpa, uma garrafa Eco Tupper e eu até esqueci de falar quando terminou o vídeo que eu lembrei. Então, ó, veio essa daqui de 3.2 litros e quem quiser fazer o jogo, que eu já vendi uma pra jocássia, uma está disponível. Quem for querer fazer o jogo vai vir a maior, tá? De 4, alguma coisa. Não sei que semana vai vir. Eles mandaram pedido de desculpa que não deu tempo de fabricar. Olha, é toda texturizadinha aqui pra evitar arranhões, fumê. Gente, ela é um espetáculo. Parece realmente o vidro em policarbonato, tá? Material de alta resistência aí. Então, essa daqui está disponível. Uma já foi vendida, essa está disponível. Aí, a nova linha de mantimento veio essa maravilha aqui, ó, que é o sal. Gente, olha os detalhes, esse xizinho aqui é a coisa mais linda desse mundo. A tampa é um azul bem clarinho, bebê, tá? Lembrando que as instantâneas é só você apertar e abrir, tá? E pra fechar, é só um clique, ó. Ela é toda brilhantezinha por dentro. Essa peça tá, sim, um show. Eu vou mostrar as outras pra vocês, tá vendo? Aí, apertou, clicou, fechou. Olha que coisa linda. E aqui tem o saleirinho embaixo e três coraçãozinhos, ó. Tá muito bonita essa peça. As outras que vieram, a primeira que veio foi essa, do açúcar, ó. É linda, do açúcar é toda de quadradinho, a tampinha é guava, tá? A outra, depois que veio, foi farinha, que é azulzinha também, mas é um azul diferente, ó. Tá vendo? Ela é como a linha bistrô, que vai vir coloridinha. É linda de farinha. E agora, a semana que passou, veio essa, que é a de chocolate, tá? Então, já tenho as quatro. Eu vou montar esse kit, ele é espetacular, tá? Tenho as quatro aqui. Tenho dele ainda pronta entrega. Pra quem não pegou, tem umas meninas que tá fazendo a coleção comigo. E tenho ainda dele a pronta entrega. Eu peguei umas pra deixar de pronta entrega. Também na vitrine, que foi assim, sucesso de venda, tava esse modular trio, ó. Ele tem essa separaçãozinha aqui. Como aqueles de leite em pó, é só você encaixar certinho aqui, ó. Tem um lugarzinho de encaixar certinho aqui. Você pode colocar três tipos de alimento e não se mistura. Fica bem certinho mesmo. Aqui, essa partezinha, ó. Você vai girando e colocando pro lado que você quer, tá? Gira o alimento. E tem também a tampinha de cravar. Então, esse modularzinho trio aqui, o pessoal achou que era pequenininho. Não é, gente. É um litro e meio. Então, dá pra pôr bastante castanha. O que você quiser colocar alimento seco, o que você quiser colocar separadinho, ele é grandão, tá? Todo separadinho aqui, pra você dividir os alimentos. Aí, veio nas ofertas da hora, essa maravilha aqui, que é o Tupper Leãozinho. Muito bonitinho, ó. Muito bonitinho. Gente, veio barato. Ele tinha vindo R$27,90 de lançamento e ele veio por R$19,90 nas ofertas da hora, tá? Eu peguei 10. Tenho vários vendidos. Vou pegar mais um pra mim e um pra Bianca, pra ela colocar cotonete, colocar as coisinhas do bebê. Então, tenho oito, fora os que eu tenho de... que foi pedido, eu vou separar, vou ter alguns pra não ter entrega. Não sei quantos ainda, tá? Então, esse Tupper Leãozinho é todo trabalhadinho, olha, é todo desenhadinho e texturizadinho. É a coisa mais linda. Também que foi sucesso, assim, de vendas, foi o porta-pera, tá? Ele é amarelinho, ó, tá? A coisa mais linda. Cabe uma pera grande aqui, então sua pera não vai mais ficar treta, não vai ficar mais batendo, porque pera é uma coisa muito sensível. Então, assim, foi bem vendido. Peguei pra deixar de pronta a entrega. Ele tava R$ 20,90 e se você compra a segunda unidade, sai por R$ 10,90, olha, é a maçã. Que coisa linda a maçã. Tem uma folhinha aqui desenhadinha. Ela abre assim, ó, pra cima e pra baixo, ó. Que coisinha linda. Ela tem uma escalinha de medida aqui até R$ 250, tá? Aqui acho que não vai dar pra você ver, mas por dentro dela tem uma escalinha de medida. É linda essa maçã vermelhinha. O pessoal tá fazendo o que tinha das frutas. Eu também estou fazendo, porque eu achei muito linda essas duas peças, tá? E é uma gracinha. Eu peguei pra deixar de pronta a entrega, que foi bem aceito esse produto. Foi bem vendido. Aí na vitrine, também na vitrine não. Esse daqui tava na oferta da hora. O Jeitosinho Cereja. Gente, quando ele veio, ele esgotou. Ele veio nas ofertas da hora. Eu tenho até lá dentro pronta a entrega lilás e rosa também, tá? Nesse tamanho de 400ml. Ele é maleável. Ele vai no freezer, tá? Então, é peça de freezer, ó. Totalmente maleável. Esse daqui tá sem papelzinho, porque eu peguei pra mim. Eu falei, dessa vez eu vou tirar tudo e pegar e jogar na pia, porque senão eu nunca fico. Esse foi aquele que esgotou, tá? Então, eu levei uns 11 pro serviço. Já vendi. Tenho pronta a entrega dele, acho que 4 ou 5 só. O restante as meninas já pediu no meu grupo do WhatsApp. Se eu não me engano, sai R$22,90 cada. Aí, também, tava essa maravilha. Ano, que é o prato póstimo. Ele é altinho aqui. Tá? Ele veio, gente, por R$16,90. Esse prato era R$26,90 na vitrine. Tava nas ofertas da hora. Foi muito difícil gravar. Então, eu gravei 4 pra 1, 4 pra outro, 2 pra 1 e assim foi. E eu acho que eu tenho pronta a entrega dele uns 8 ainda. Tá? Eu consegui gravar bastante. No finalzinho, fechando o site, eu consegui gravar. Muito bom esse prato. Eu uso todo dia, pra café da manhã. Também lá nas ofertas da hora, tava essa daqui de 350ml hortência, que é a tigela ilumina. Lembrando que as iluminas, ó, os fundinhos dela tem esse formatinho aqui que se encaixa, tá? Então, tem as outras. Eu tenho aí a do tamanho menor e tem a do tamanho maior, que tá na oferta da hora de semana. Eu vou pegar também a de 800, que fica uma em cima da outra encaixadinha. Pra pôr molho, pra pôr o que você quiser. Olha, é translúcida, ó. É muito linda essas peças da tigela ilumina, ó. Totalmente translúcida. Muito bonitinha. Então, eu peguei pra deixar de pronta a entrega essa daqui, que eu já não tinha mais aí. Aí, eu também tava com uma promoção dessa daqui, ó. Que é pra ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que é a tigela visual rosa, tá? A tampa dela tá na mesma cor. Eu peguei umas a mais pra essa semana. Vendi até mais duas ontem. E eu tô fazendo um sorteio aí. De umas coisinhas bem legais pra quem compra ela. Ela é 44,90 de 1,5 litro. Tem visorzinho aqui. É texturizadinha, tá? Translúcida também na parte de baixo. E eu tenho dela duas só disponível, tá bom? Eu tô esperando eu terminar de vender elas pra mim fazer o sorteio. É de uma instantânea, de uma garrafa. E agora eu vou fazer de mais uma garrafa de 500ml que eu passei. Bati minha meta que eu tinha de vender 25, tá bom? Então, eu vou fazer sorteio de mais uma garrafa de 500ml. Então, são três prêmios pra esses produtos. Aí, também, na vitrine, tá? Essa maravilha aqui, ó. Que é a Basic Line com divisórias de 1 litro, tá? Ela é meia translúcida, ó. Na cor vermelha. Tem também na cor preta. Tá com um precinho legal lá, tá? Ela é ótima pra quem leva marmita. Já fica tudo separadinho. Tá numa cor bem bonita. E eu tenho dela pronta entrega. Eu tive encomenda de umas e tenho dela pronta entrega. Também lá nas ofertas da hora. Tava essa garrafa aqui, a Azul Night, que é de 1 litro, tá? Essa amarelinha aqui, ó, de 500ml. Estão a pronta entrega, gente. Essa azul é top. Ó a diferença do outro azul. Esse é o Azul Night e esse é o Azul Oceano, ó. Tá vendo? Essa é de 500ml, essa daqui. E essa é de 1 litro, tá? Então, elas eu tenho todas a pronta entrega. Se você quiser, você me chama. E tava lá também essas aqui, ó. De 310ml, que eu tava com muito pedido de garrafa de 310ml. Então, essa daqui que é fumê. Aqui é bem preto, mais escuro. E aqui é fumê translúcida. E essa daqui, guava. Tá bem diferente essa cor de baixo, tá? Quem tem a guava normal, a tampinha em cima é igual. Mas essa daqui é mais puxada pra um tomzinho do vermelho. Então, tá diferente. Dá pra fazer mudança das tampas, que fica bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como fica legal. Eu levei ontem pro serviço assim e vendi um monte, tá? Fica diferente as garrafas. Fica bonita. E eu vendi elas assim, ó. Que gracinha. Olha essa azul dins, como ficou bonitinho com o amarelo. E essa rosa, como ficou linda. As importadas são assim, tá? Coloridinhas assim. Então, vende bem melhor quando eles mandam assim. Olha que linda. Ó, você troca e fica com igual as importadas. Muito bonitinha e tá sendo bem vendida assim, desse jeito. O pessoal tá gostando bem mais, tá? Aí, também lá nas ofertas da hora, tinha essa daqui, ó. Dois litros preta também e fumê. É na mesma cor, de 310. Tem muita gente que gosta de fazer kitinho, né? Então, é na mesma cor, ó. Essa é a de dois litros. Lembrando que a de dois litros, como pesa, Ela tem essa alça aqui pra ajudar a segurar, ó. A tampinha flip-top, tá? Essa é a de dois litros e é na mesma cor, ó. A de três e dez. Que coisa linda. E se eu não me engano, eu tenho a de quinhentos lá. Também. Tem também essa de dois litros, que tava na vitrine por sessenta e dois e noventa. Que é a cor turmalina, tá? Gente, eu já comecei meio que suar aqui. Não tô muito legal. Qualquer coisa, eu dou uma pausa no vídeo. Eu já fui trabalhar, não tava muito bem essa noite. As unidas me ajudaram. Beijos, Adriana, Juliana e todo mundo aí que me socorreu. Cecília. Eu não tô me sentindo muito bem. Tanto que esse vídeo era pra ter gravado de manhã. Eu não consegui. Passei praticamente o dia inteiro deitada. Mas vamos lá tentar gravar. Só não consegui a pausa. E aí tem essa daqui, ó. De dois litros na cor turmalina. Tá disponível uma só. Porque as outras já foram vendidas, tá? Dessa vitrine que tava sessenta e dois e noventa. Essa daqui também tava por vinte e sete e noventa. Até o dia de vencer meu boleto, que é na quarta-feira. Eu ainda passo esse preço. Depois volto o preço normal. Que agora tá trinta e dois e noventa na vitrine nova, tá? As ecotope. Aí tinha também a de leite lá nas ofertas da hora. Se eu não me engano, tava por trinta e nove. E noventa. Tive encomenda de duas. Peguei pra deixar pronta a entrega. E pra mostrar pra vocês também que quem faz o kit fora leite tem água. E tem suco que eu tenho disponível aqui. Aí o kitinho fica assim, ó. É bem bonitinho esse kit aqui, tá bom? Descobrimos um jeito de gravar à noite, gente. O pessoal falou que ficou bom no outro vídeo. Como eu não tenho tempo, tenho que ficar vendo a hora que dá pra gravar. Meu marido comprou uma lanterna. Como é o nome dessa lanterna, Bia? Hoje é a Bia que tá aqui me ajudando. Eu não sei, mas é uma lanterna pequenininha, automática. É mó bonitinha. É coisa de policial. Eu sei que é cara, mas é boa. Gostei. Lanterna tática. Ah, lanterna tática. Ela ajudou bastante pra gravar à noite. Aí também, meninas. Tinha essa cremeira com açucareiro. Que é esse suportezinho aqui na cor fumê, translúcido. É a coisinha mais linda desse mundo. Eu tive encomenda de outro, tá? Ele fica presinho aqui, tá vendo? Ele trava aqui, ó. Ele aperta e fecha. E ele trava aqui também, ó. Ele tem esse biquinho aqui que ele segura. Quando você põe, ele fica seguro aqui pra não ficar descendo na hora que você tá servindo ou açúcar ou creme. É trabalhadinho aqui, ó. É linda essa peça. Eu deixei pra pegar uma pra mim agora na última semana, tá? E eu amei. E é muito linda, muito linda mesmo. Essa peça aqui é o cremeiro e o açucareiro. Tem um tamanhozinho um pouco, tá? Não é pequenininho, não. Tem um tamanho ótimo pra isso. Pra pôr na mesa. Também vou mostrar pra vocês que eu tenho um azul numa cor diferente aqui, tá? Ó. Essa daqui é a turmalina e eu tenho um azul na cor diferente. Que a Tuna tava me perguntando se eu tinha dessa pronta entrega. Tem nessa cor aqui. Que é mais ou menos essa cor oceão. Não, chega a ser um pouquinho mais clara a parte de baixo. Só em cima aqui é a mesma cor. Também veio essa jarra aqui, ó. Lá nas ofertas da hora, no Tupper Top. Você já conhece essa jarra. Ela trava super bem, ó. Ela é linda. Ela é um pouquinho translúcida. Tá vermelha. Muito bonita. Dá pra ver minha mão lá no fundo, ó. Muito bonita essa jarra. Agora que tá na onda do vermelho pro Natal, né? Ela trava aqui, ó. Apertou, ela trava. E você pode colocar deitada na geladeira. Também tem um dela pronta entrega. Levei pro serviço ontem e vendi. Essa coisinha tchuca e linda aqui, que é basic line de 110 ml. 160 ml. Tava nas ofertas da hora translúcida com a tampinha vinho. Tive encomenda de duas. Peguei uma pra mim, que eu já tenho a laranja, já tenho a azul e tenho a rosa. Aí peguei uma pra mim, que eu não tinha pegado dessa daqui ainda, translúcida com a tampinha vinho. E peguei duas pra deixar de pronta entrega. Se eu não me engano, tava 11,90, bem baratinho. Aí na vitrine também, tá nessa vitrine 12 também, tá? Tava esse kitzinho aqui das princesas, ó. Muito bonitinho. A lancheirinha tem esse formato agora de fechar, ó. Que tá diferente, é mais fácil pras crianças abrirem, tá? Ela é grande, ó. Dá pra colocar o lanchinho da criança aqui. Muito bonitinha, ó. E tem esse fechamento, que é mais fácil. E o copinho, é a coisa mais linda, gente. Olha pra isso. O copinho tem o bico, o copinho tem 470 ml, tá? E tem todas as princesas. Olha que coisinha mais linda desse mundo. Tá? E eu peguei pra deixar de pronta entrega. Eu peguei dois, porque os que tinha aí já foi, já vendeu. Tava também nas ofertas da hora, esse estojinho aqui. Que as crianças usam como estojo e usa também como lancheira, ó. Que gracinha. Ele é do tamanho da torradeira, tá? Então, quem quiser pra usar pra torrada também dá. É do tamanho da torradeira bistrô e linha PB, ó. Tem todos os personagens aqui. Aí tem o copinho também, que tava lá nas ofertas da hora, ó. Que graça. Então, dá pra fazer o joguinho. Eu peguei o packzinho. Peguei pra deixar de pronta entrega. Final de ano, né? Tem bastante pedido pra... A pessoa gosta muito de dar presente pras crianças. Bia, troca essa caixa pra mim. Põe pra facinho. Só tirar essa e colocar essa daqui, ó. E aí eu peguei também o copinho do Aladim, ó. Que gracinha. Peguei o copinho do Aladim também pra deixar de pronta entrega aí. E eu tenho o potinho, tá? Quem quiser, eu tenho o potinho. Ele veio nas ofertas da hora aí uns dias atrás. Eu fora o copinho, eu tenho o potinho também aí de pronta entrega. Tava também na vitrina essa maravilha, ó. Milena lá do serviço. Como foi, a doutora Renata comprou pra dar pra mãe dela. Que é o de... O porta... Deixa eu mostrar separadinho. Que é o porta cebola e alho, tá? Ele é abertinho aqui, ó. Pra entrar. Ele é bem fundo, gente. É três litros. Essa peça é a coisa mais linda. Desencaixa aqui, ó. Todo brilhante por dentro. Fosquinho por fora, pra evitar ranhão. Então, brilhoso aqui nessa parte de trás, ó. Todo trabalhado. É a coisa mais linda essa peça. Essa peça é importada. Veio pra gente aí. Todo mundo amou. E a da batata, ó. Tem as batatinhas aqui, ó. A da batata tem essa partezinha fechada. Que você só abre aqui, ó. Pera aí. Essa partezinha aqui que você abre, tá? E pra fechar, você só dá um cliquezinho aqui que ela trava. Então, é linda. É três litros também. Toda trabalhada, ó. São peças lindas, tá? Essas peças só vinha pra... Com importo de duro, importado. Só as meninas do importado que tinha, a gente tem agora. A de cima, de cebolinha, ali, abertinha. E a de batata, fechadinha. Que a encomenda dela, também. Agora, nessa última semana. E peguei pra deixar de pronto a entrega. Então, se você não tem ainda e se arrependeu de não ter pegado, corre. Tava também. Vou mostrar todas de uma vez. Essas redondinhas aqui, ó. Nas ofertas da hora, com um precinho incrível. Tanto essa azulzinha, quanto a das usubalandia, quanto a dos dinossauros. Então, tava com um precinho legal lá. Me procura que eu mostro pra vocês, tá? As fotinho das ofertas da hora e passo no mesmo valor até quarta-feira. Ainda passo no mesmo valor das ofertas da hora. Depois volta preço normal, tá bom? Então, peguei pra deixar de pronto a entrega. Porque eu tive encomenda delas também. Tive algumas encomendas delas. Peguei uma de cara pra deixar pronta a entrega. Aí, lá também na vitrine, gente. Tá esse kit sensacional aqui. Que é o kit mandala, ó. Essa daqui é a tigelinha ilumina mandala de 200ml e esse o copo de 800ml, tá? Aí, ó, ele tem o biquinho e ele se encaixa, ó. Aqui tem os pezinhos, ele se encaixa. E dá pra trocar também. Dá pra pôr essa tampa pra fechar toda o copo. Dá pra vedar. E dá pra colocar o biquinho também na ilumina, tá? Que aí dá pra você colocar na mesa, pra queijo ralado, pra açúcar, pra o que você quiser, ó. E a tampa também fica no copo, só a tampinha pra vedar todo. E encaixa da mesma maneira. Ó, que coisinha linda. Pensa num kit lindo. E está por R$56,80. E eu continuo sentindo mal. Vamos lá, vou tentar gravar esse vídeo. É... Meu calor. Bia. Não, vou ficar descabelada. Aí, manda a Bia ligar o ventilador. Aí, tem, ó, essa jarrinha aqui de um litro, tá? Ela é toda graduada de um lado e de outro. Foi recorde de venda nesse vitrine, tá? Ela tinha vindo de PDA. E aí, agora ela veio no vitrine com um preço, assim, incrível. Então, assim, foi recorde de venda. Por quê? Além de você fazer suco, fazer tudo, você ainda pode pôr... No micro-ondas, tá? Aí, aqui, ó. Você levanta, abre. Tá vendo, ó? Tem a partezinha aqui, ó. Fica vedadinha. Você levanta, abre pra o suco ou pra o leite, ó. E ela tem essa partezinha aqui. Que se você for levar no micro-ondas, é só você abrir, assim. E tem o buraquinho pra entrada de alho. Então, eu gosto muito. Porque eu esquento tanto o uso pra suco como esquento o leite. As coisas lá no micro-ondas. Tava também nas ofertas da hora esse... Modularzinho de 440 ml. Eu tenho vários dele. Uso pra tempero. Ele tem o visorzinho aqui. Então, você vê o que tem dentro. É meio fosquinho. Tem a tampinha azul, tá? E esse PDA, eu acho que eu tenho ele todo ainda. De modulares. Todos os tamanhos aí. Se você quiser, me procura. Que eu tenho ele ainda. E tava lá também essa mágica, gente. Olha que coisa mais linda deste mundo. Ela tem o prato. Que é pra você poder virar, ó. O prato na cor lilás. Ela tem todas essas forminhas aqui, ó. Que é a estrelinha. O coração. Pra o Natal agora, ó. Se você quiser fazer um mousse. Se você quiser fazer um flam. Olha que linda. Tem esse daqui da arvorezinha. E tem a florzinha. Aí você encaixa aqui o formato que você quer. Encaixa certinho aqui. O formato que você quer. E além do prato. Pra virar. Ela ainda tem. Quando você põe na geladeira que você vai fazer. Você põe a tampinha pra vedar. E não pegar gosto de geladeira. Tá? E é hermética estanque. Então, você pode colocar aqui. Aí é na hora de virar. Você só tira a tampa dela. E vira com o formatinho que você quiser. Ela já vem assim. Com tudo isso aqui, ó. Ela vem com quatro formatinho de... De... Quatro formatos pra você fazer seu mousse. Seu flam. Tá? É sensacional essa peça. Eu tinha três peças dessa daí. Vendeu tudo. Assim que o vídeo acabou. E eu peguei essa daqui pra deixar de pronta entrega. Tá? Não lembro o valor. Estava R$59,90 ou R$69,90. Mas eu peguei pra deixar de pronta entrega. Se você quiser, você me procura lá que eu vejo e falo pra você. Aí tava também essa tigela aqui floresta, ó. Ela é bem grandona. Nem tirei do saco. Eu tive encomenda dela. A tampa dela, ó. É uma peteceira, tá? É bem funda aqui. É uma peteceira. Eu tive encomenda de uma. Essa última vitrine. E ela vem com essas tigelinhas deep aqui. Você compra separado, ó. Mas ela vem com essas tigelinhas aqui. Que dá pra você colocar molho, ó. Essas tigelinhas deep é top. Não precisa usar ela só com a... Com a tigela floresta, não. Mas ela encaixa aqui, ó. Perfeitamente bem, ó. Tá vendo? Você pode encaixar por dentro. Então, você pode colocar pãozinho aqui. Os molhinhos pra ir comendo. E tem duas, tá? Encaixa de um lado e do outro. É perfeita essa daqui. Foi encomenda de lá também do meu serviço. Eu não peguei pra deixar de pronta a entrega dela. Aí também, nessa vitrine, tinha essa sensação aqui, ó. Que é a tigelinha maravilhosa de 500ml. Gente, veio por R$24,90. Olha que coisa mais linda deste mundo, tá? Tem essas cores aqui, que é a turmalina. A rosinha, que é um rosa novo, bem forte. Tá no vídeo, tá postrando mais claro do que é. Bem bonito. Um rosa pink. E a lilãzinha. E veio a... A vermelhinha tá vindo do tupper top. Então, ó. A vermelhinha tá vindo todos esses tamanhos aqui, ó. Eu vendi já uns kitzinhos desse. É a de 500ml, a de 1 litro, 1.8ml e 2.6ml. Então, ó. Tá linda. Essa tigela maravilhosa. Lembrando pra vocês que é ótima pra conservar alimento cozido na geladeira, tá? Ela já tem esse formatinho aqui de funil, ó. Embaixo mais fininho e em cima porque ela conserva. Gente, coloca o frango cozido aqui e fica com o mesmo sabor, tá? Não estraga. E fica com o mesmo sabor. Não fica com aquele gosto de geladeira. Aí também, nas ofertas da hora, tinha essa refri line aqui de 450ml. Eu vendo ela muito bem. Ela tem a tampinha laranja, tá? É de freezer, ó. Vem aqui escrito, ó. Linha freezer. Peças maleável. E ela é espetáculo aqui, ó. Ela é cheia de floquinho de neve brilhoso. Essa peça faz sucesso, tá? Lembrando que essa tava na oferta da hora por 22,90. E agora na vitrine 12, tá? De 1.1. Muito baratinho. Não lembro se é 32 reais. Tá bem baratinho. Então, aproveita pra fazer o kit. E na oferta da hora dessa semana, a de 2.5 litros, tá por 49,90. Então, quem não montou esse kit, monta agora. É linda, tá? Essa peça. Aí também, Bia, pega meu café, por favor. Tava essa caneca aqui, ó. Tá escrito, me esquenta que eu te aqueço. Que é uma caneca bem grandona. Ela tem... Se eu não me engano, não tá marcando aqui, mas ela tem 550ml. Ela é linda, tá? A tampinha dela não é de hermética estanque, que veda mesmo pra não derramar. Só que ela fecha. Então, se você pôr seu chá quente, a sua sopinha e quiser levar pro quarto, não vai entrar bicho, tá bom? Porque ela fica fechadinha assim, ó. Então, você pode levar seu chazinho. Ela vai no micro-ondas. Tem essa pega aqui que é maravilhosa, ó. Ó que pega boa. Ela tem essa partezinha aqui que tem essa pega aqui maravilhosa, tá bom? E eu peguei pra deixar de pronta entrega. Minha mãe comprou uma pra ela. Ela ama essas daí. Ela tem aquela do Minions. E eu peguei pronta entrega. Eu pedi pra Bia pegar pra minha do café, porque eu não tô com ela aqui, ó. Tava na vitrine o packzinho chá e café, tá? Por um precinho legal lá. Mas as meninas, a maioria que faz a coleção já tem o café. Queria só o chá. Então, eu consegui fazer por um precinho bom pra elas lá. Você que não tem o chá, me procura. É de 1.1 litro esse chá, tá? E eu vou ter dele a pronta entrega. Fiz um precinho especial lá pra vocês, pra não ficar o valor da vitrine. Que sozinho ele é R$49,90, tá? Também tava essa batata palha aqui, ó. De R$39,90. Que muitas clientes minhas já tem essa linha. E tá misturando com a nova agora. Tem algumas coisas que elas não conseguiram dessa linha de instantânea aqui. E tão misturando com as novas e dá super certo, tá? Porque as novas é tudo coloridinha as tampas. E essas daqui, as tampas dessas eram todas em rosa. Mas como é tudo coloridinha, tá dando super certo a mistura e fica muito bonito, tá? E eu tenho de pronta entrega essa daqui da batata palha, pra quem não tem ainda. Pera, deixa eu ver aqui, deixa eu virar aqui. Tá mostrando pra vocês o que falta. Aí, ó, também tava esse tamper ovo. Que é a mesma coisa da pera, só que ele é em marronzinho, tá? Esse tamper ovo aqui. E ele está disponível. Ele tava, acho que por R$15,90, se eu não me engano, na oferta da hora. Tá? Peguei pra deixar disponível aí. Também, ó, tem esse refri box aqui de 400ml, que tá super baratinho, gente. Tava R$17,90. Eu peguei muito e vendi praticamente todos. Ele é ótimo, as meninas levam salada, levam comida, pra não comer muito, que é 400ml. Tá? Ele é translúcido, é um verdinho mint, é a coisa mais linda. Vende super bem essa peça. E peguei pra deixar de pronta entrega. Tenho todos os tamanhos desse refri box, tá? Tenho esse daqui de 400ml, tenho de 1,5 litro, tenho de 750ml, tenho de 2,5 litros. Tenho toda a coleção desse refri box aí. Pronta entrega, porque eu vendo muito essas peças. Esse daqui é o Jeitozinho Cereja, que eu já mostrei pra vocês, que é de pronta entrega. E, gente, essa caneca ilumina, ó. Vai um café aí? Aí atrás ela tá escrito, dia longo hoje, capricha, vai, tá bom? E tem umas frasezinhas aqui, ó, atrás, tá vendo? Amo a minha, peguei de primeiro, que essa daqui eu amo café, então eu peguei de primeiro. Ela tem essa colherzinha roxa, que encaixa aqui assim, ó. E no importado, eu comprei essas aqui, ó. A vermelhinha, a azul, que eu comprei pra usar na minha. E a rosinha. Então, antes de usar, ainda falei. Se a minha cliente quiser com outra cor, eu até passo, dependendo da cor. Porque tem uma que eu quero aqui, tá bom? Então, essas colherzinhas aqui, ó, elas vendem no importado, tá? E, ó, eu comprei da moça do importado. Sai caro por quê, gente? Sai caro. Porque você paga a frete, você paga o custo deles, né? Então, não sai baratinho, não, tá? Então, se você quiser, já sabe que não sai baratinho, não. Eu comprei sabendo que não ia sair barato. Ó, e aí também, lá nas ofertas da hora, tinha essa daqui, ó. Do Mickey e os talherzinhos, ó, Minnie e o Mickey. Tá escrito, tá? Minnie e Mickey. E é a coisa mais linda, esses talherzinhos. Eu já tinha pegado pra deixar no kitzinho do Luiz Heitor, que eu já tinha o kitzinho do pratinho, o copinho. E eu peguei pra deixar de pronta entrega, que vende muito bem. Principalmente final de ano, assim, os pessoal carrega de presente, né? Eu acho que eu peguei dois kits pra deixar pronta entrega. Aí tem também as instantâneas dos gatinhos. Essa daqui que é de 1.5 na cor cinza. E essa daqui que é a de 5.5 pra colocar a ração dos seus bichinhos, tá? Então, aproveita quem não pegou. Peguei pra deixar de pronta entrega. Tenho aí. E vou passar pra vocês rapidinho, que tava lá pra nós, consultores. Esses daqui da Nutrimagic, que é o Rio, tá? Esse é o desodorante corporal. E esse daqui é o perfume, tá? E tava com um precinho incrível. Se eu não me engano, o desodorante tava R$15,93. E o perfume, tá? Não lembro se R$56, R$50, não lembro. Mas aí vocês me procuram que eu falo pra vocês. Mas tava muito barato, porque eles é 100. E pouco esses perfumes, gente. Tava por R$50 e pouco, tá? E tem também o Buenos Aires, ó. Que eles é Buenos Aires. Ai, sei lá. Esse aqui. Eu peguei até dois, que ele também tava com preço incrível. De 100ml. Então, ó. Você que quer presentear alguém, essa é a hora. Também tava lá com preço incrível. Os batons, tá? Esse daqui é mate. Tem o Cherri e o Germani. Então, assim, eu deixei ele lacradinho. Se você quiser, me procura. Que eu mostro pra vocês a cor. E as sombras, tá? Uma em marronzinho e a outra em cinza. Também peguei pra deixar de pronta entrega. Porque as meninas tá pedindo muito essas coisinhas aqui. Então, ó. Eu comecei a pegar um pouco de Nutrimédicos também. Mas porque o preço tá bom, tá? Eu peguei porque o preço tava bom. Tá vindo pra nós lá agora a parte da beleza. E toda semana vem uma coisa baratinha. Essa semana agora tá o perfume Oceã. Gente, eu comprei pro meu marido. Ele é maravilhoso. Então, assim. Ele veio por 50 reais. Eu já vendi um. Vai ter um pronta entrega pra semana que vem. Masculino, tá? E vai ter também desodorante masculino desses aqui, ó. Pronta entrega também. Então, é... O vídeo foi esse, meninas. Beijão. Comentam, curtem, compartilham. Eu não tô muito legal. Fala do chip novo. Eu tô com problema também porque meu chip vai sair. Não vai ser mais esse número que vocês têm. Então, vocês vão me adicionando. A Beatriz já acabou de fazer pra mim o chip novo aqui. Eu já vou colocar na descrição do vídeo. E qual é o número, Bia? 9-4-1-12-2-5-9-9. Deu problema no chip antigo? Então, por enquanto, vocês ainda vão conseguir falar no WhatsApp no chip que já tinha. Já tinha. Que é o que a mãe posta as coisas. Mas já vai adicionando esse daí, que é o número novo. Porque nesse vocês conseguem fazer ligação e vai ser o que vai virar o WhatsApp, tá bom? Porque provavelmente outra pessoa vai usar o chip e vocês não vão conseguir falar mais. Então, aí eu vou passar pra vocês tudo certinho. Vocês já vão adicionando o chip novo. Meninas, beijão, curtam, comentem, compartilhem. Não queria deixar vocês sem vídeo mais uma vez, né? E tá aí as coisas. Espero que vocês gostem. E tchau, tchau. Até a próxima.